Liberou por cima, jogada boa, chegou na inversão, dominou Messias, cutucou um pouco mais à frente, Iago, tacar na cara, vai fazer, cruzou pra boca, olha o gol, olha o gol, olha o gol aí! Olha o gol aí, Nemets! Olha o gol aí! Gol! Tricolor na divisão de acesso! Tem gol o Tricolor, uma bela jogada, uma bela troca de passes, começou no campo de defesa, de pé em pé, tabela feita, foi chegando, foi entrando, aí o Iago foi genial, porque ele dava, a caráter, dava pra bater, levantou a cabeça, mandou pro meio, a bola caiu, caiu com Alex Nemets de frente, ele desvia e mexe, mexe no placar da Transamérica, dá 1x0 o Paraná pra vencer esse jogo, pra voltar e sim, tipo Fênix, o Tricolor tá na frente, explode a Vila Cabanema, Alex Nemets, é buzinaço, é buzinaço, Valesu Chevrolet, o torcedor paranista, incomodar, incomodar teu vizinho aí, então meta a mão, senta o dedo na buzina aí, porque o Paraná tem um, e o Patriotas, ah, não tem nada, Dorival Crispim!